Fala aí rapaziada, nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém Nossa Senhora aqui sempre comigo Falar aí um pouco sobre o jogo de ontem e a eleição de hoje né Vai começar sobre o jogo de ontem aquela vergonha né Pô, perder pro Bahia Perder de goleada pra qualquer time já é embaçado né Aí quando você perde pra um time que tá na ponta do campeonato Brigando pelo time, você fala, pô, os caras estavam voando Pô, nós perdemos pro Bahia Um time que tá lutando pra não cair E perdemos em casa ainda, Itaquera Pior derrota da história da arena Pô, saí do Itaquerão ontem, véi Vim pra casa, que a noite eu tinha acordado O mesmo sentimento do que quando a gente foi rebaixado pra mim né Quando eu saí do Olímpico também, no rebaixamento, tava lá, véi Isso é louco, véi Tô até agora meio derrubado, é claro, derrota de ontem Um jogador sem vergonha, sem vontade nenhuma Você viu que os caras ontem Os caras falam que entregou o jogo Não sei se entregou, mas os caras não queriam jogar, né Você viu, os caras só tocavam pra trás O time perdendo, os caras não iam pra cima Dibre toca pra trás, Dibre toca pra trás, véi O time sem vontade, não... Não tava perdendo, não chegava junto com os caras Não roubava uma confusão, nada, véi O time é apático, véi Isso é louco, véi É difícil digerir essa derrota aí, véi Pelo amor de Deus, véi Tava praticamente, a história de rebaixamento tinha acabado, né Ganhamos do Grêmio Aí teve a parada aí pros jogos da seleção Aí todo treinador pede tempo pra treinar Treinar aí, meu, voltaram um lixo, véi Tá louco, véi Agora embolou tudo aí de novo pra rebaixar Acabou o jogo agora do Fluminense e Curitiba Aí o Fluminense ganhou, Curitiba já tá rebaixado, véi Então a América Mineira é rebaixada Curitiba tem duas vagas O Goiás praticamente já tá indo Vai ter uma vaga aí, tão disputando vários times, né Nós, Cruzeiro, Vasco Puta, véi Que embaçado, véi Agora o próximo jogo nosso é com o Vasco, véi No Rio O jogo do... Não precisava disso, né, véi Só ter ganhado o Bahia, acabou, véi Ai, caramba Mas isso aí, véi Mas eu mesmo aqui, todos os meus vídeos Critico essa diretoria de lixo aí, véi Mas tem que criticar o jogador também, véi O jogador também é uma porcaria, véi Ah, o cara não tá recebendo Então não joga, não tá recebendo, não joga Funcionário quando não recebe, não trabalha, véi Agora entrar em campo, vestir a camisa do Curitiba Se fazer corpo mole, véi É coisa de vagabundo, véi Então vai, não joga, vem e fala Não tá recebendo, tal Agora eu vou falar um pouco da eleição de hoje aí, véi Vocês que me acompanham aí, véi Todos os meus vídeos eu critico Fora do Willio, fora Alessandro Fora André Negão Fora o chefe de todos os Andressantes Eu não votei Porque eu não posso, eu não sou sócio do clube E falaram que a regra tem que ser sócio Cinco anos de sócio Eu não tenho nenhuma das duas coisas Eu não votei Se eu pudesse Votar Só tem dois candidatos Claro que eu não acostumei Ele é bom, não sei, véi Conversei com ele por mais de duas horas Em Minas contra a América Mineira Ele até ficou meio bravo comigo Nossa, eu perguntei muita coisa pra ele Ele prometeu bastante coisa Agora eu vou de novo aqui Se fosse pra votar Nas duas opções que tinha Eu ia votar nele Espero que ele faça um bom trabalho aí, véi Que ele não esteja correndo com os caras aí Que tão saindo E Seja uma luz aí no fim do túnel Nós estamos no fundo do posto, né 16 anos aí de André Sanches Comandando o Corinthians Olha a situação que ele deixou o Corinthians aí, véi Acabado o Corinthians Um lixo Financeiramente aí Bilhões devendo Bilhões Só comprando jogador que não presta Que ninguém quer Só amigo de empresário Só trago jogador de empresário Depois empresta pra outros times Pra pagar salário Ter jogador do Cozinha do Brasil inteiro emprestado aí E o Corinthians pagando Que muda isso aí Nós como corintianos Sempre quer uma esperança, né Então, boa sorte pra você aí, Augusto Mello Que você faça um bom trabalho Um pouquinho só que você fizer, véi Já vai ser melhor pros caras, véi Que você pense somente no Corinthians Não no seu ego pessoal Não traga jogador que você É meu amigo É amigo do empresário Traga jogador bom pro Corinthians Que vai fazer um bom trabalho no Corinthians Lógico que tem jogador que chega e Não consegue jogar A camisa pesa, né, véi É diferente Igual esse Yuri Alberto aí, véi Esse maluco não faz nada, véi 50% do passe deles Que a gente comprou Por 5 moleques da base, véi Embaçado, véi Boa sorte aí 25 de novembro Hoje, um mês pro Natal Que seja uma esperança O ano que vem seja melhor que esse, véi Na parte nossa aí do futebol, véi Pelo amor de Deus, véi Que ano difícil, véi Paulistão eliminado cedo Libertadores cedo Copa do Brasil Fomos chegando arrastado aí, véi O Cássio pegando os pentes Sul-Americano a mesma coisa Brasileiro aí Lutando pra não cair Que acaba logo esse ano aí Seja um ano melhor que o ano que vem Boa sorte de novo, Augusto Mello Mas assim, em cima a gente vai estar sempre fiscalizando, né, mano E se você fazer um trabalho legal Você pode ter certeza Que nós que frequentamos o estádio E mais de 30 milhões de corinthianos Que tem aí espalhado pelo Brasil e pelo mundo Vai apoiar você, véi Tem muita gente que não frequenta o estádio Mas sabe tudo do Corinthians Acompanha o Corinthians Você viu a seleção aí como mexeu Todo lugar que você ia hoje Seja qualquer lugar Qualquer lugar Uma padaria, um restaurante Na rua, conversando O assunto era o Corinthians, véi É a eleição Mesmo que o cara não é corinthiano Você viu a televisão da eleição do Corinthians Vem na televisão da eleição do Corinthians Pô, o Corinthians é tudo, mano O Corinthians perdeu ontem, você viu Olha a eleição do Corinthians, mano O Corinthians é assunto, véi Qualquer roda é assunto, mano É cara que Bem-sucedido Cara que não tem estudo nenhum Mano, o Corinthians é assunto Então se você souber usar a marca Corinthians Augusto Mello Você vai Rapidinho esse time expande, véi Muita gente não investe no Corinthians Porque tem medo dessa diretoria Que tava aí até agora Faz um trabalho legal Aí que vai aparecer investidor Atrás de investidor Quero investir no Corinthians Porque é uma marca muito forte O cara sabe Se ele Pagar um patrocínio pra você Aí pro clube O retorno pra empresa dele Vai ser enorme Mas o cara quer uma confiança, né O que tava hoje A sua diretoria Não tinha confiança Ninguém confia nisso daí Beleza? É isso aí, mano Boa sorte Faça um bom trabalho aí, véi Não é fácil Você perder no Corinthians, véi Muita opinião Todo mundo querendo mandar Mas o que eu falei de novo aqui Se você for um cara honesto Correr pelo certo Fazer o bem do Corinthians Meu Só tem que acrescer, véi Porque aí todo jogador Vem querer jogar no Corinthians O principal que o jogador quer Pagamento em dia, véi Estipula uma meta salarial também Não esses negócios aí Pagar 100 mil pra um Um milhão pra outro Isso não dá certo, véi Estipula uma meta salarial O cara que joga no Corinthians Tem que gostar de jogar no Corinthians, né E vai dar certo A gente vai chegar O ano que vem vai ser melhor, véi Isso é um ano de vitórias Pelo menos raça E... Nós temos que cobrar esses jogadores, sabe Nós estamos cobrando, cobrando Diretoria aí Fora do Willio Fora do Sandro Graças a Deus os caras vão embora Fora do Sandro Mas nós temos que cobrar esses jogadores, véi Não dá, véi Não dá Não dá, não, véi Os caras nunca sabem de nada, véi Meu, quantos técnicos passou aí, véi Quantos, véi É um monte, véi Nenhum presta Nenhum serve Os jogadores cada hora Um problema com algum Não dá nada Não dá nada O Curtis ia ficar pegando Tava com o Roger Guedes aí A hora que tirou o Roger Guedes, mano Aí zerou mesmo, né, véi Ninguém mais Acabou, véi Nenhum jogo Ó E o Mano Menezes ontem, mano Sai jogando com dois Na tela esquerda, véi Ah, após o Fábio Santos Com o terceiro zagueiro O time na situação que tá Vai inventar um negócio desse Numa fase dessa, véi Aí vocês perceberam Depois tirou o Fábio Santos Com 10 mil de jogo E no segundo tempo Tirou o Bidu, véi Ele tinha dois laterais esquerdo Aí acabou o jogo Sem nenhum lateral esquerdo E foi 5x1 pros caras, véi E quase que os caras Fai mais gol, véi Ah, tem que esquecer o jogo O dia de ontem Mas não vai ser fácil, não É isso aí, véi É, nós vivemos o Corinthians Você viu aí o estádio lotado ontem Hoje é o Parque São Jorge lotado, véi É uma torcida que vive o time, mano Nós não vivemos de fase boa Nós vivemos o Corinthians, né Fase boa, média e ruim, véi Se nós estamos na fase ruim É 40 mil pessoas todo jogo É o Parque São Jorge lotado Numa eleição do Corinthians Enquanto está na fase boa É 40 mil pessoas do mesmo jeito, meu É, nós vivemos o Corinthians, né É lotado O Corinthians é uma marca muito forte Meu, e Vamos ganhar mais um jogo aí Pra acabar esse rebaixamento Esquecer esse assunto Bola pra frente Que venha o Paulistão no ano que vem Copa São Paulo em janeiro E vamos que vamos Vamos aí mais de Mais de 40 jogos no ano que vem de novo aí Deus quiser eu vou conseguir ir Como eu fui esse ano E vai com o Corinthians sempre Certo, rapaziada? Ah, eu quero deixar um abraço aí Pro meu amigo aí O Carlos Catalão Que faz uns vídeos da hora aí No Instagram, no YouTube, mano Ele conseguiu falar com o Sanches Lá hoje, ao vivo Lá dentro do Perguntou tudo Que nós corinthianos aqui Conseguem Queria perguntar Parabéns, né, Catalão O Andres até saiu fora E graças a Deus que saiu fora mesmo Saiu fora do Catalão Que fez as perguntas E saiu fora do Corinthians De vez agora Chega, velho Acabou, velho Acaba essa gestão Adressantes Do William André Daigão Alessandro Sacorja Vai embora do Corinthians Nunca mais volte, mano Não tem também Nem 2026, 2030 Nunca mais, mano Vai embora daqui Todo mundo Augusto Homero Faça um bom trabalho Depois eu ponho um sucessor Para te seguir, mano E bola para frente, mano Você sabe que você vai ser Viscalização da torcida 24 horas em cima, mano Com o Corinthians Remarca, mano Beleza? É isso aí, pessoal Forte abraço a todos Boa noite Estou meio desanimado aí Com o Corinthians Mas Uma luz de fundo do túnel Hoje aí Espero que Esse Augusto Mais Dele uma melhorada Fiquem todos com Deus Boa noite Vai Corinthians A sempre Quem puder me seguir Aí nos vídeos Luiz JR Corinthians 1910 Luiz com Z Youtube Instagram É nóis, rapaziada Tchau, tchau